Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou falar de estresse hídrico, os prós, os contras, o que eu penso a respeito disso. Vamos trazer esse conteúdo para vocês, espero que gostem. Se você já gostou do tema, não esquece de deixar o like para mim, inscrever-se no canal, me seguir lá no Instagram. Eu estou como Jardim da Ponto Márcia. Bora para o vídeo? Bom gente, mas primeiro, o que é o estresse hídrico que eu estou me referindo? Bom, você tem aí a sua suculenta na sua casa, você faz a rega dela e você faz a rega dela de quanto em quanto tempo? Você vai deixar a planta passar um pouquinho de sede ou você deixa a sua planta sempre muito bem hidratada? Se você deixa um espaçamento entre uma rega e outra um pouco maior, às vezes a planta pode chegar até ficar molinha, murcha, desidratada. Então você está fazendo o estresse hídrico dessa planta. Eu recebi um comentário de vários inscritos que já escreveram aqui para mim, falando que não conseguem fazer o estresse hídrico. E aí gente, estresse hídrico é para todo mundo? Dá para fazer? Todo mundo pode fazer? Todas as suculentas gostam de estresse hídrico? Olha gente, depende. Eu acho que vai depender do clima e da forma como você cultiva. Se você cultiva ao tempo, como eu, se o seu clima é ameno, a área que você está cultivando também é gostosa, um clima ameno, não é aquela coisa quente e abafada, eu acho tranquilo fazer o estresse hídrico. Agora, se você está em uma localidade de muito calor, que você quando tem os extremos de calor, o calor é intenso demais, daí gente, você tem que ter mais cuidado ao fazer estresse hídrico e escolher criteriosamente o período do ano que você vai tentar fazer a sua experiência. A dica que eu posso deixar para vocês com localidades muito secas e quentes é fazer isso somente nas épocas do ano em que o clima fica mais ameno, ou seja, outono e inverno. Se aí no outono e inverno tiver mais fresco e você conseguir deixar a sua planta um pouquinho mais tempo sem regar, beleza. Se nem nesse período não é possível, eu não aconselho fazer estresse hídrico demais, porque a hora de regar a planta é a hora que ela começa a desidratar. Passou demais dessa hora, dessa característica da planta, a planta vai começar a queimar. E aí você perde o objetivo, né? Você perde o objetivo de vista, que é fazer um estresse para tornar a planta mais bonita e não para queimá-la, tá certo? Gente, eu faço aqui um estresse hídrico? Faço. Às vezes eu esqueço de regar, aí a planta sofre um pouquinho mais, fica murcha, né? E aí a planta sofre aí um estresse hídrico. Agora, eu faço isso sempre o tempo todo? Não, gente, eu não faço isso sempre nem o tempo todo. Por quê? Porque primeiro eu cultivo ao tempo. Então, quando chove, a planta recebe toda a água da chuva. E quando chega a época das chuvas próximas, ou seja, as chuvas que estão caindo todos os dias, aí tem um período aí que chove uma semana inteira. Gente, lógico que não tem estresse hídrico, né? A planta está recebendo chuva todos os dias. E aí fica uma semana recebendo chuva, duas semanas. Tem lugar, tem época que chove quase um mês inteiro. E aí? Não tem estresse hídrico. Então, você que cultiva como eu ao tempo, o seu estresse hídrico, logicamente, não é um ano inteiro. Aqui, gente, eu tento cultivar minhas plantas o mais natural possível. Então, quando está na época das chuvas, elas pegam, recebem mais água. As plantas que estão aqui sob o todo, né? Aí eu tiro elas aqui do todo e coloco elas para receber a água da chuva. Só que essas plantas que estão sob o todo, são plantas que geralmente não gostam de muita água. Então, a grande maioria, eu tiro aqui do todo, uma vez por semana apenas. E aí, depois eu recoloco elas aqui para não receber toda a chuva da temporada. Até me perguntaram o todo, gente, ó. Eu estou com essa minha... Aqui, ó. Esse aqui que é o todo, ó. Esse aqui é o antigranizo. Quando cai granizo, eu puxo para evitar o granizo. Quando está sol do verão e tiver aquele calor extremo, eu também puxo. Mas esse aqui que é o meu todo, ó. E aqui em cima, ó, tem o beiral da casa. Então, aqui onde eu estou, esse local aqui, ó, onde essas plantas estão, esse local aqui também não pega tanta chuva. Agora, aqui que é tudo céu aberto, pega muita chuva, né? Então, tem planta aqui que não pode ficar no tempo. Quando chove, eu tenho que pôr para cá ou para cá. Está vendo que tem muita prateleira vazia aqui, né, ó. Isso aqui eu deixo assim vazio justamente para deixar aqui as plantas da época de chuva, eu colocar elas para cá. E aí, quando aqui está época de seca como agora e as plantas estão secas demais, eu tiro aqui de onde elas ficam na prateleira e coloco elas aqui, ó, para pegar mais chuva. Para pegar mais chuva não, para pegar sereno, na verdade, né? Porque suculenta, gente, gosta de sereno, tá? Por isso que eu gosto muito de deixá-las ao tempo, porque quando suculenta aqui, nessa época do ano, tem umidade do ar e eu deixo elas no sereno, elas amanhecem molhadinhas e essa umidade do ar é que vai regar, entre aspas, as plantas, entendeu? Inclusive, elas têm o formato de roseta justamente para coletar água do sereno. Quando é que eu faço o estresse hídrico? Eu faço o estresse hídrico mais acentuadamente no inverno. No verão, gente, como chove, não teria estresse hídrico, né? É só na época de seca mesmo que eu faço o estresse hídrico. Aí, por exemplo, na primavera, que começa a ter chuvas espaçadas, ainda tem o estresse hídrico. Por quê? Porque as chuvas vêm, molham as plantas e aí, dali a uma semana, chove de novo. Então, esse espaçamento entre uma chuva e outra, eu não faço rega. A não ser que as plantas peçam, que as plantas comecem a ficar secas demais, a ficar murchas demais. Aí, eu faço sim a rega. Por quê? Porque se você deixar uma planta desidratar demais, murchar demais, é perigoso ela queimar, tá? Então, tem que tomar cuidado com o estresse hídrico, porque a desidratação da sua planta pode causar queimadura muito grave nas plantas, quando o sol vier com força. Mas, então, o estresse hídrico não é para todo mundo? Não é para todo mundo, gente. Quem é que pode e quem é que não pode? Bom, vai depender do seu clima. Se você mora em uma região seca, clima seco e temperaturas altas, é bom você maneirar no estresse hídrico. Para vocês verem um exemplo, essa queimadura aí na beirada da folha, isso é queimadura por conta de falta de água. Geralmente, essas queimaduras por falta de água, ela fica desse jeito, bem pretinha e na beirada da folha. Ó, mais um exemplo, tá vendo? Se a sua suculenta está queimando desse jeito, na beiradinha, ficando bem pretinho assim, é porque você deixou ela há muito tempo sem água. E aí, você precisa melhorar a sua rega, aumentar a quantidade de vezes ou diminuir o espaçamento entre uma rega e outra para evitar que sua planta queime dessa forma. Não existe uma regra pronta. Vocês vão ter que observar o clima de vocês dentro do tipo de cultivo que você faz e verificar as consequências do estresse hídrico. Sinais de alerta para vocês. Desidratou demais, calor extremo, queimaduras. São os três sinais de que você está perdendo a mão na hora de fazer o estresse hídrico. Além desses sinais de alerta, além dessas consequências ruins, existem outras consequências que o estresse hídrico pode trazer para a sua suculenta? Sim, gente, existem. Principalmente, a planta não vai crescer tanto, tá? Ai, mas eu quero minha suculenta enorme. Olha, então, vai, modera aí na hora de fazer o estresse hídrico. Faz um crescimento dela, espera ela crescer bastante para só depois você começar a estressar e verificar também a mão, né? Para você não deixar a sua planta muito tempo parada. Por quê? Porque realmente, gente, a escassez de água vai diminuir o ritmo de crescimento da sua planta, tá bom? Outra consequência é a compactação da sua planta. Ela vai se fechar. De modo geral, ela vai se fechar. Olha aqui, gente, eu estou segurando aqui na minha mão a Equeveria Red Roll. Veja o tanto que essa suculenta está arredondada, bem fechada, tá vendo, ó? Com muitas camadas de folha e bem firme. Ó, vou pegar aqui, ó, para você ver que é uma planta durinha, tá vendo, ó? Isso se dá por conta desse meu jeito de cultivar, sempre com bastante sol, né? No caso aqui, ela está pegando de 7 a 8 horas de sol por dia. E também por conta do estresse hídrico. A planta se fecha, ela não fica com aquela roseta super aberta. Ela começa a ficar arredondada, compactada, né? Tá vendo? Com um aspecto bem mais firme. Esse aspecto firme e mais gordinho, ele também vem por conta da utilização de adubação rica em silício, tá? Eu acho que é isso. Então, terra de geotomácia, adubo mineral, né? Pó de rocha, que seja rico em silício, também vai favorecer a suculenta ficar mais gordinha e mais durinha. Mas, o fato dela ficar assim é uma conjunção, né? É a utilização, é o cultivo, meu cultivo com muito sol, pouca água e com esse tipo de adubação mais rico em silício. Então, gente, ó, essa é a consequência. Eu vou deixar aqui do lado para vocês verem. A mesma suculenta, mas cultivada de outra forma. Eu peguei essa foto na internet e você vê ela muito mais aberta. Quem que... Quais são as pessoas que vão ter esse tipo de resultado? Geralmente, quem utiliza sombrite, quem utiliza... Nossa, eu tô mexendo, perde o foco. Quem utiliza sombrite, quem tem... Quem dá mais água, entende? Então, existe um cultivo diferente. Aí, o cada tipo de cultivo vai trazer um resultado estético diferente. A gente tem mais uma característica que eu acho importante falar. A planta tá ficando amarelada, mas não é a coloração dela. Todas as plantas estão amarelando excesso de sol, tá? O sol tá quente demais. Aí, nesse caso, eu recomendo a utilização de um sombrite para diminuir a intensidade do sol. Não são as horas de sol, mas sim a intensidade do sol. Quando você tá numa região muito quente, com sol forte demais, com aquele sol muito ardido, é melhor diminuir um pouquinho a intensidade desse sol nas plantas para evitar essa coloração mais feinha, mais amarelada nas suculentas. Agora, por último, todas as suculentas podem passar pelo estrazídrico? Você, Márcia, faz estrazídrico em todas? Eu faço, mas não recomendo. Nem todas vão gostar. Nem todas vão ficar bem. Eu falo isso por experiência. Algumas vão ficar bem feinhas se você ficar fazendo muito estrazídrico nelas, tá? Então, quais são elas? Eu vou dar só alguns exemplos, porque eu nem lembro de todos. E eu vou falar só de algumas plantas, mas basicamente... A Mórtia, eu acho que não fica muito bem com estrazídrico. Elas ficam mais bonitas se você aguar elas com uma regularidade maior. Pendentes, algumas pendentes, colares. Colares em geral, exceto o colar de rubi, que fica bem com estrazídrico. Mas a maioria dos colares não gosta de estrazídrico demais, tá? Ah, os cédons compridos, eles não ligam também, que são aquele dedo de moça, rabo de burro, ainda vai lá. Mas os pendentes colares, né? Colar de pérola, né? Esse colar de golfinho, né? Esses aí não gostam de burro. Essa crássula aqui também não é muito fã, tá? Ela seca, então não deixa ela muito estressada. Esse aqui, ó, o Sedum, da Zephylon Major. Quando ele estressar, ele vai fechar totalmente, tá? Eu acho que ele é mais bonitinho quando ele tá mais abertinho. Ó, o meu tá meio feinho, ó. Preciso até arrumar isso aqui, ó. Cortar. Tá meio feio isso aí. Olha, gente, o Redberry. Redberry também não é muito fã, não, tá? Olha, esse aqui tá tão lindo, né? Super compacto no sol do dia todo. Mas como agora tá mais ameno, ele pode ficar no sol do dia todo. Mas no verão, eu resguardo ele um pouco mais, porque ele nem gosta de sol forte demais também. É uma planta bem delicada, tá? Agora, gente, planta que tem resistido muito bem ao estresse hídrico mais, assim, severo, é esse Sedum aqui, ó, Firestorm. Esse Cotiledum Flanagani gosta de estresse hídrico, tá? Vai super bem. Eu quase não dou água pra essa planta. Ele tá indo embora sozinho. Ó, eu preciso cortar essas hastes florais. Essa Paquiveria Powder Puff também vai super bem. Essa Equiveria White Tuxpan, super de difícil cultivo. Eu nem tiro mais ela do todo e ela tá indo melhor agora. Ela queimou aqui, ó, um pouquinho, porque eu passei leite, porque eu tava tendo um pouquinho de incidência de oídio, e aí ela acabou queimando. Aliás, eu queimei várias com leite. Mas tá aí, ó. Essa é uma planta que aguenta muito o estresse hídrico. Gente, mandala. Mandala é obrigatório o estresse hídrico, tá? Mandala precisa, não pode dar água. Eu tenho que deixar ela murchar bem, bem mesmo, pra você molhar. Não dê água em excesso, ela morre muito fácil. Essa aqui, ó, Perforata Joint, também tá indo super bem no estresse hídrico aqui. E aí ela fica assim, colorida, com essa cor maravilhosa. E a Crassula Campfire, essa também vai muito bem com estresse hídrico. Conclusão, gente, vamos fazer estresse hídrico nas suculentas, mas com sabedoria, com cautela. Vamos observar aí o clima, a temperatura, evitar estresse hídrico na época de calor extremo. Tem previsão de calor extremo, gente? Nada de estresse hídrico, tá? Vamos regar antes as suculentas. Quando tiver previsão de calor extremo, eu faço o seguinte. Eu rego no final da tarde, pra evitar que a água esteja presente quando chegar aquele calor mais forte. Pra evitar, então, a planta ser derretida ou a planta queimar com a água no miolo, né? E aí eu faço, então, a rega no finalzinho da tarde sempre. Principalmente nessa época de calor extremo, com previsões de calor muito forte, pra evitar esse tipo de problema. Gente, deixar de regar não é opção pra calor extremo, tá? A planta vai queimar e vai ter queimadura muito severa, se a planta já estiver desidratada. Então, vamos apenas fazer o estresse hídrico, quando você tiver um clima um pouquinho mais favorável, mais ameno. Se você tiver com o clima muito seco, se o seu clima sempre é quente, vamos pensar bem se vale a pena fazer esse estresse hídrico, porque, às vezes, não dá tempo da planta se recuperar, tá bom? Vão ter sabedoria e utilizar todas essas dicas de acordo com o seu cultivo e de acordo com o seu clima. É isso. Olha, gente, eu acho que era isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Eu acho que eu consegui transmitir o que eu gostaria. Espero que vocês tenham gostado. Gente, foi útil pra vocês? Se vocês gostaram do conteúdo do vídeo, já não vale um like? Eu acho que vale, hein? Se vocês gostaram, eu acho que eu dei bastante dica legal hoje. Consegui trazer um conteúdo bem bacana. E também eu acho que compensa vocês darem aquela compartilhada aí nas suas redes sociais, nos grupos lá do Facebook, né? Que vai me ajudar bastante a ampliar o meu público, ampliar bastante aqui a nossa audiência, tá bom? Eu tô pedindo a ajuda de vocês aí, porque o canal tá meio devagar. Tá bom? É isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau! O que você vai fazer, Toquinho? Hein? O que você vai fazer, Toquinho? Hã? Ai, olha lá, gente. Olha o Dengo, olha o Dengo. Ai, que bonitinho. Ai. Ai, ele tá fazendo graça pra mim, olha lá. Ele tá fazendo graça porque eu quero carinho. Ô, meu Deus do céu. Tchau, gente.